Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Vamos direto para o gráfico que eu quero te mostrar como que você poderia ter ganho dinheiro no dia de hoje, sexta-feira, 10 de março. Eu acabei de fazer uma operação, inclusive eu postei nesse exato instante lá no meu Instagram. Eu não sei se você me segue no meu Instagram ou não, mas eu acabei de postar. Olha aqui que engraçado que eu postei agora. Olha só. Então, por falta de meio dia, eu quero fazer um... Ó. Agora são por falta de meio dia. Eu quero fazer um trade rápido aqui para ganhar um dinheiro. Vamos ver quanto eu consigo colocar no meu bolso. Vai ser o meu primeiro trade do dia, tá? Vou ver. Eu estou vendo aqui esse mercado. Está fazendo essa movimentaçãozinha aqui. Está batendo nessa média, nessa linha de tendência. Cara, eu estou acreditando, sabe o quê? Eu estou sentindo que o mercado está caindo, né? Mas a gente bateu nesse nível. O que me mostra, quem sabe, uma possibilidade da gente... Ah, eu acho que a gente vai fazer uma pressão de compra aqui. Por quê? Porque está no suporte. Eu sei que está caindo, mas a gente acabou de ter uma explosão a favor dessa compra, né? O mercado está vindo de uma força compradora. O mercado aqui, o volume do comprador está aqui também. Estou ganhando R$30, R$35, R$20, R$25, R$30, R$35. Vamos ver se eu consigo colocar pelo menos um cenzinho aqui no bolso. Vai. R$45, R$50, R$55, R$65, R$80. Ou seja, ganhei literalmente, literalmente R$15, R$15, R$15. Essa daqui foi a minha operação, olha só. Deixa eu te mostrar. Isso aqui foi meu lucro R$15, R$15 em literalmente 27 segundos. Imagina você fazer isso várias vezes ao longo do dia. Mas a grande questão é, cara, como que eu consigo fazer isso, né? Porque, afinal de contas, você vai parar para analisar. O Suriel já está no mercado desde 2011. O cara está, literalmente, 12 anos fazendo esse negócio. Como que eu, que estou começando hoje, vou conseguir ter resultados semelhantes ao dele, que está há 12 anos fazendo isso? Essa que é a grande questão. E para falar a verdade, eu passei todo esse tempo aprendendo, estudando e, cara, vou ser sincero, totalmente honesto contigo, tá? Sinceridade total. Porque eu prezo muito nisso. Em quem é meu aluno, quem é meu cliente, quem é meu seguidor. Que é o seguinte. Ó, cara, boa parte das coisas que eu aprendi, que eu estudei ao longo desses 12 anos foram inúteis. Porque eu passei muito tempo procurando, analisando, tentando descobrir estratégias e métodos novos para ganhar dinheiro e ter consistência. E eu acabava, de algum modo, não tendo o resultado que eu queria ter. Porque existem muitas estratégias que são ruins, que não geram resultado real. E aí, quando eu comecei a entender o que realmente me gerava resultado e lucro, eu comecei, então, a virar o jogo para mim. Foi através de estratégias de tendência e de movimentação de força do mercado que eu comecei a ter muito mais resultado. Então, por exemplo, quando a gente está olhando aqui para o mercado, eu sei que esse trade que eu fiz agora foi um trade de scalp, um trade rapidinho. Foi 27 segundos de operação e eu coloquei R$115 no meu bolso. Mas o melhor trade do dia foi esse trade aqui. Foi esse trade de continuidade de movimentação do mercado. Por exemplo, está vendo esse momento aqui que essas duas linhas se cruzaram? Onde a verde estava por cima e a branca por baixo. E aí, de repente, a verde estava por baixo e a branca por cima se cruzou aqui. Após elas terem se cruzado, apareceu um sinal de força do mercado. E após isso, o mercado realmente começou a despencar. Ou seja, essas duas linhas aqui são as linhas de tendência do mercado. Elas nos mostram o momento onde o mercado realmente está começando a tracionar para alguma direção. E aí, a grande questão é qual é a principal dúvida das pessoas? É qual é a direção do mercado? Então, se tu olhar simplesmente para esses dois indicadores aqui, você consegue, então, ter uma noção de como que você faz para analisar essa movimentação do mercado. Eu vou colocar e vou tirar e vou colocar de novo esses dois indicadores aqui no gráfico para tu ver como que eles funcionam. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai vir com o botão direito do mouse, tu vai clicar e vai inserir indicador. E aqui tu vai ver a tendência, média móvel. Logo de cara já vai estar aqui. Aí tu insere no gráfico. Vai abrir uma janela. Nessa janela tu vai fazer o quê? Tu vai configurar ao invés de 9, que vai abrir o padrão. Tu vai colocar 13. E vai dar um ok e vai dar um ok. E vai aparecer a primeira linha. Tu vai dar dois cliques nela. Esse tipo, que é aritmética, tu vai botar exponencial. A gente sempre usa as linhas de médias exponenciais. E a gente percebe que, olha só, logo aqui de cara, quando o mercado passa para baixo da linha, ele começa a fazer uma movimentação de baixa. Quando ele passa para cima da linha, ele começa a dar uma subidinha. Subiu aqui, para cima da linha, você poderia ter comprado e feito um scalp. Ou você pode deixar o mercado se desenrolar e você pegar o stop gain. Outra coisa legal que tu pode fazer é clicar de novo e inserir o mesmo indicador no gráfico. Só que ao invés de botar 13, dessa vez, tu vai colocar o dobro. Vai colocar 26. E vai dar um ok. Deu o ok ali. Tu vai mais uma vez clicar duas vezes na linha. Vai colocar aritmética exponencial. Vai dar um aplicar e pronto. Eu até mudaria aqui a cor para não ficar algo igual, né? Então, olha só. Vou deixar até um pouquinho mais grosso aqui, olha. Espessura. Número 2. Aqui também, espessura. Aparência. Espessura 2. Pronto. Deixei elas um pouquinho mais visíveis. E a gente percebe claramente que após esse cruzamento dessas duas linhas, o mercado começou a subir, quer dizer, a cair. Vamos lá. A gente teve outros momentos onde elas se cruzaram também, por exemplo. Aqui elas se cruzaram para cima e o mercado começou a subir. Aqui elas se cruzaram para baixo e o mercado começou a subir. Aqui se cruzou para baixo também, aqui se cruzou para cima e subiu um pouquinho. Ou seja, essa é uma análise bem simples, né? De como que a gente pode estar vendo a direção do mercado. É óbvio que existem coisas que você pode estar agregando a isso aqui. Por exemplo, quando a linha se cruza para baixo, certo? Ela se cruzou para baixo. O que eu posso olhar? Eu posso olhar o volume financeiro lá embaixo. Eu vou ver que o volume financeiro também está subindo. Isso aqui vai me dar uma força maior de análise desse mercado. Ou seja, passou para baixo da linha de tendência, o volume vendedor está em alta. Eu estou vendo que tem muitos candles vendedores fortes aqui, o que me dá uma sensação de tranquilidade de saber que está com força de venda. Ou seja, vários padrões, vários tipos de análise que você deve unir a tua análise principal para que você consiga então fazer uma operação bem fundamentada sem você ter a necessidade de estar ali com uma operação que você fique com dúvida. Será que realmente vai pagar a meu favor? Porque mais uma vez, a pior coisa que tem é tu abrir um trade e ver o trade indo contra você. É você fazendo a tua operação e vendo ela indo totalmente contrária a você. Se tu está começando do zero, eu não vou me estender muito nesse vídeo, porque afinal de contas é sexta-feira. Se tu está começando do zero, eu tenho dois recados para ti. O primeiro deles, eu quero te convidar para um evento que eu vou realizar agora entre os dias 3 e 10 de abril. É um evento chamado Fim da Dificuldade Financeira, onde eu te mostro como que pessoas comuns se livraram da dificuldade financeira e estão ganhando pelo menos R$100 por dia. E eu acabei de fazer R$100 e postei lá no meu Instagram. Você pode ver eu fazendo isso aqui realmente na tua frente e eu faço isso várias e várias e várias vezes. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte, vem para a minha sala de operações. Na minha sala de trade, tu vai ver todo santo dia os melhores lugares para onde entrar e onde sair todos os dias para você lucrar ao lado dos traders mais lucrativos do Brasil. Essa sala que está bizarramente lucrativa, a gente está ganhando muito dinheiro junto e ao lado dos melhores traders. Se tu quiser ver como que a gente entra e sai ganhar dinheiro junto da gente, clica aí nos links aqui de baixo para tu fazer parte disso. Espero que essa aula tenha te ajudado. Espero que tu tenha visto que mais uma vez é possível sim ganhar dinheiro desde que tu saiba entrar a favor da direção do mercado. Descobre para que lado que o mercado está indo e vai a favor dele. Um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço.